E aí eu quero voltar naquela pergunta, naquele ponto, né? A gente falou sobre o que é ser pobre. Uma coisa que eu gosto muito de trazer sempre é por que ser rico? Porque tem uma treta na igreja com esse assunto. Ai, não, o amor ao dinheiro é raiz de todos os mares, não sei o que lá, né? Não, que a gente tem que juntar dinheiro só no céu e tal. Tudo isso, tem vídeo lá no meu canal onde eu explico sobre essas coisas aí, tá? Mas por que querer ser rico? Aí eu vou dar a minha opinião. E eu achei base bíblica pras três, tá? Então... Três. É. E meu dedo é torto, eu sei, é torto mesmo, tá? Vamos lá. Primeiro, qualidade de vida pra você e pra tua família. Ótimo. Independência financeira, maravilha. Generosidade cada vez maior. Pra mim, esses três. Então, não tá incluso aqui ostentação. Não tá incluso aqui ser rico pra provar que eu sou melhor que o fulano ou cicrano. Não tá aqui ter um carro melhor que o meu vizinho. Pra mim, a tua motivação em ser rico, se ela tiver esses três pontos, bíblicamente tá ok. Então, a Bíblia fala, né? Que é bom que a gente desfrute e goze o fruto do nosso trabalho. Você merece. Por que você não pode viajar nunca? Entende? Não tô falando que você tem que viajar, mas é um direito. A Bíblia fala, você trabalhou, então é legal que você usufrua. Você trabalhou, caramba, 22 dias úteis, né? Aí eu fico pensando várias coisas, né? Pô, meu... Sei lá, vou sonhar alto aqui. Você acha que Jesus... Deus fez as ilhas maldivas só pra você ver pela tela de um computador? Eu queria ir lá, mano. Meu Deus do céu, o bagulho parece o Jardim do Éden quando eu vejo as fotos daquele negócio. Que paraíso, caramba, né? Então, assim... Por que não um dia eu ir? Tô falando que tem que ir? Não. Só tô falando que isso é algo que você e a tua família merecem. Porque vocês trabalham bastante pra isso. Por que eu não ter dinheiro nunca pra ir comer numa chascaria? Tava vindo agora aqui pra cá, vinha uma chascaria na esquina ali. Gril, não sei da quanta. Por que eu nunca posso ter dinheiro pra ir numa chascaria de domingo? É sempre o arroz com ovo. Entende? Tudo bem. Glória a Deus. É o teu tempo? Maravilha. Mas você pode sonhar em ter mais pra você ter condição. Acho que a galera entender é... Em tudo seja grato. Isso é uma coisa. Dá graças em tudo. Sim, então tem o pão com ovo. Nós vamos agradecer, nós vamos louvar a Deus. Mas você tem que trabalhar para melhorar. É. Então, essa é a diferença do gratidão com o estagnar, né? É, e eu acho que a gratidão é o melhor caminho pra satisfação. Porque só quando você é grato por tudo que Deus dá, você vai ter satisfeito. Senão você é um eterno insatisfeito. É, porque se você reclamar de pão com ovo, você vai reclamar de churrascareta. Exato. É, então, qualidade de vida pra você e pra tua família. Vocês merecem e é bom. Eu acredito que é um prazer que Deus quer dar. Agora, o limite disso aí é você e Deus que vai ver. Porque tem gente que se perde nisso. E aí deixa de fazer os outros dois aqui porque só quer ter... Prazeres e conforto. Muita coisa absurda, é. Aí, segundo, independência financeira. O que é o princípio da independência financeira? É você montar o seu pé de meia pra que você não dependa dos outros quando você for mais velho. Então, por exemplo, de cada três aposentados hoje no Brasil, dois ganham um salário mínimo. O que que você faz com 1.412 reais tendo 65 anos? Meu Deus. Você não paga um plano de saúde. Então, é isso que você quer lá na frente? E a Bíblia já avisa. O tolo devora tudo que ganha. Porque a vida, não é assim que ele fala, né? Mas trazendo pro nosso contexto, a vida é uma só. Eu mereço. Eu posso morrer amanhã. Não vou deixar dinheiro pro anticristo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, tem que se preparar sim pro dia de amanhã. Sim. Né? O sábio, ele tem armazenado ali na casa dele o suprimento que ele precisa. Aí você pega lá, Paulo, acho que é Coríntios, não lembra o que ele fala, né? Que eu não quero ser peso pra ninguém. E os pais devem tesourar pros filhos. Eu gosto desse versículo. Eu quero deixar uma casa pro meu filho quando ele casar. Só que o que a gente vê hoje em dia, são pais que dependem da ajuda dos filhos. Então, isso entra na independência financeira, entende? E não tem nada a ver com, ah, mas eu dependo de Deus. Você depende de Deus, só que Deus te dá capacidade e condição de você trabalhar e montar seu pé de meia. Que vai te dar saúde emocional, saúde mental, equilíbrio financeiro. Então, você não depender de governo. Você não depender de lá na frente ter um aposentadeiro e um mexuruco. Eu tenho um monte de testemunho de missionários que começaram a me falar, Duda, cara, obrigado pelo teu texto, pelo teu conteúdo e tal, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. E missionário, muitas vezes, se lasca. Meu Deus. Depois, quando volta, não tem nada, não tem INSS, a igreja, ah, valeu, desabençoe, né? Então, em alguns casos, né? Então, as pessoas estão começando a juntar isso pensando no amanhã. E o terceiro é a generosidade, que pra mim talvez seja o mais prazeroso disso. Queira ser rico pra você transbordar ainda mais. Isso é o mais louco de todas, né? Os três pra mim são importantes, mas o experimentar, que é melhor dado que receber, é muito bom. Então, qual que é a minha meta de vida, Douglas, falando aqui no meu caso? O meu princípio, o meu propósito de vida. Estar no centro da vontade de Deus. O meu propósito financeiro. Ser cada vez mais rico pra eu poder transbordar cada vez mais. É isso. Eu fico pensando, mano, imagina, Douglas, um bilionário com o coração rendido no altar. Meu Deus, o que esse cara não faz? Entende? Então, é pra isso que você quer ser rico? Queira! Eu tava falando com... É que eu não posso falar o nome dele, né? Mas aquele missionário que é da família da Ivone aqui da tua igreja. Eu falo muito com ele, né? Ele tava falando sobre um... Acho que um vídeo do Francis Chan. Que ele fala alguma coisa assim. Eu não assisti porque é em inglês, eu não tenho essa capacidade ainda, mas tô estudando, né? Mas ele fala que o Francis Chan, ele botou uma meta. Ele falou, Deus, eu queria mil dólares pra eu ofertar na vida daquela família. Aí passou um tempinho, Deus deu os mil dólares. Daí ele pensou, caramba, funcionou. Funcionou mesmo. Não é que rola, né? Aí ele falou, tá bom então, Deus, agora eu quero dez mil dólares porque eu quero fazer isso, isso e isso naquele lugar. E nada era pra ele. Deus deu. Ele falou, não é possível, pai. Aí ele falou, ah é? Então tá bom. Quero ver agora. Deus, eu quero agora. Vamos ver se agora o senhor aguenta, né? Essa compensação. Eu quero agora um milhão de dólares que eu quero fazer isso, isso e isso. Deus deu. Entende? Aí qual que é... Eu penso num link, naquele versículo, né? Cara, você pede, pede, pede. Não recebe, só pede pra você, caramba. Pede errado. Eu quero ser rico, pra quê? Pra comprar uma Ferrari. Caramba, mano. Tudo bem ter uma Ferrari, mas aí, por isso que eu falei que complica aqui no Qualidade de Vida. Tem gente que para nesse e diminui esse ou não tem esse de preparar pro futuro e de você ser cada vez mais generoso. Então, eu pergunto pra quem tá aí em casa. Qual foi a última vez que você pediu pra Deus te prosperar muito? Pra você transbordar sobre a vida dos outros e não pra realizar seus próprios sonhos? Que não é errado. Mas qual foi a última vez que você pensou nisso? Sabe, eu quero. Se você me perguntar, Duda, você quer ser bilionário? Simplesmente pra isso. Porque não me faz sentido nenhum ter um bilhão. Eu não tenho. Eu só quero ter um bilhão pra eu poder construir cinco hospital na África, dois orfanatos, construir um negócio, sabe? Fazer um milhão de coisas, mano. E pensando nos outros. E não em mim, porque eu quero ter 20 carros importados. Meu coração não tá nisso. Sim. Só que aí, quem realmente tá disposto? Por que que tem... Que a gente saiba, né? Não vou falar aqui, porque eu também não sei, né? Porque tem gente que é mais low profile que fala, né? Mas quantos bilionários cristãos você conhece? A maioria é do mundo. Poucos. Aí o cara investe em jogatina, em plataforma bet, investe em tráfego, investe em prostituição. E você, não quer ser bilionário pra investir no reino? Só que quem tem essa visão? Muitas vezes, não. Eu só quero ter o suficiente pra pagar meus boletos. Não, eu quero ter pra pagar meus boletos, pra pagar o boleto daquela família ali que tá desempregada. A Bíblia vai falar que o desejo de enriquecer nos leva a errar. E você tá dizendo algo muito legal, que basicamente você tá dizendo, já não há um desejo de enriquecer. Há um desejo de cuidar da minha família. Há um desejo dessa estabilidade, também muito voltada à família, e cuidando desse futuro. E há um desejo de ser generoso. O dinheiro é só uma ferramenta. Sim. É como você fala assim, você quer um bilhão? Um bilhão por si, não. Agora, você quer ajudar um monte de gente? Se essa é a ferramenta, o senhor me deu um bilhão. Então, eu já vi uma definição muito legal de prosperidade, que era ter o suficiente pra cumprir o seu propósito. E tem gente que precisa de 10 mil pra cumprir o propósito. Tem gente que precisa de um bilhão pra cumprir o propósito. Então, eu quero ter pra cumprir aquilo que o senhor nos colocou como missão.